Música Diretamente é Restante Love Fact Dá até vontade de chorar De ver tudo que nós passou Fala aí parceiro Maloqueiro, bom e sofredor Quantos me chamou de faca Quantos me deixou pra trás Quantos quebraram a cara Ao ver que eu sou capaz É que esse ano Sei que tudo vai mudar Meus mano Corto nos dedos de fechar Joga o champanhe pro alto Deixa eles falar Enquanto pra família Eu vou comemorar Que eu já chorei demais Agora o foguete que vai chorar Na estrada Dertina é Guarujá É muita fé no pai José pai E não padrasto Ele não falhará E nunca falhará Que eu já chorei demais Agora o foguete que vai chorar Na estrada Dertina é Guarujá É muita fé no pai José pai E não padrasto Ele não falhará E nunca 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 falhará É muito DJ GEM É muito DJ MD Pega pisão Vai pegar pisão Dá até vontade de chorar De ver tudo o que nós passou Fala aí parceiro Maloqueiro Bom e sofredor Quantos me chamou de faça Quantos me deixou pra trás Quantos quebraram a cara Ao ver que eu sou capaz Mas é que esse ano Sei que tudo vai mudar Meus mano Corto nos dedos de fechar Jogar o champanhe pro lado Deixa eles falar Enquanto com a família Eu vou comemorar Que eu já chorei demais Agora o foguete que vai chorar Na estrada Dertina é Guarujá É muita fé no pai Deus é pai E não padrasto Ele não falhar E nunca falhará Que eu já chorei demais Agora o foguete que vai chorar Na estrada Dertina é Guarujá É muita fé no pai Deus é pai E não padrasto Ele não falhar E nunca falhará 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 Obrigado.